Olá amigos do Cabo, a hora do Cabo é agora a vitória é do novo, a vitória é do povo, chega a hora do Cabo mudar Estamos aqui com o nosso amigo Guilhermano, Guilhermano, gente fina, faz parte dessa coligação Estamos juntos com Podemos Patriota IPV, a luta é pela mudança do Cabo junto ao delegado recente Vamos estar aí fazendo a festa, a vitória é do povo, contamos com todos vocês para esta mudança Temos que acabar com o que há de errado nessa cidade, vamos dar o que é certo, correto e honesto Vamos dar fim a acabar com a corrupção do Cabo, porque a hora do Cabo é agora